Alô, alô galera, tá na hora de mais um Namastê Responde. Namastê! Agora sobre Parkinson e Alzheimer. Vamos primeiro falar do Parkinson e depois falar do Alzheimer. Bom, o Parkinson é uma doença que, digamos assim, é caracterizada no ocidente desde 1850, 1870, com o nome desse médico, o Parkinson, mas dentro da perspectiva do Ayurveda, já existe uma etiologia, uma descrição desse processo fisiopatológico, que Campavata não é Alzheimer, mas Alzheimer é entendido dentro de Campavata, que Campavata basicamente são tremores onde ele não é, digamos, um tremor a princípio generalizado no nosso corpo, ele é um tremor relativamente no início mais localizado. A gente tem, digamos assim, uma dificuldade de diagnosticar claramente, hoje em dia, na medicina ocidental, alguns casos como Parkinson ou não Parkinson, mas dentro do Ayurveda isso vai ser tratado basicamente como um agravamento de vata. E esse diagnóstico, ele vai ter alguns aspectos principais. Algum perdo da capacidade motora, principalmente com tremor, algum grau de rigidez, algum grau de perda de capacidade de expressão facial, uma voz relativamente mais brecada, com algum grau de monotonia também. Bom, dentro da perspectiva do Ayurveda, uma das coisas que é muito clássica no tratamento do Parkinson é uma planta chamada Mucuna Prudens, que em sânscrito normalmente é chamada de Capikachu, não o Pikachu do nosso amigo Pokémon, mas o Capikachu Mucuna Prudens, onde a gente tem uma quantidade muito grande do princípio ativo que hoje em dia é chamado de Ledopa. Mas o nome da substância sim é Levodopa. Eu botei um lá no link do evento, na descrição do evento, um link do Ayurveda College, para quem quiser dar uma olhada em inglês. A grande diferença é que o Ayurveda ainda não só passa a Ledopa para as pessoas, eles entendem que esse processo bioquímico precisa ter Agni para ser bem feito e precisa que a pessoa tenha uma capacidade de relaxar durante o tratamento. Porque a questão do Parkinson, muitas vezes, é que a pessoa procura ter um grau muito grande de controle na vida, de tudo, inclusive do que ela não é capaz de controlar. Então, psicologicamente, isso aí é relevante de citar, O Parkinson, muitas vezes, está associado à ideia de pessoas que querem controlar tudo e elas acabam perdendo o próprio controle do corpo para perceberem, digamos assim, que elas não são capazes de controlar nem exatamente o próprio corpo. Então, no Ayurveda, o aspecto psicológico, ele precisa ser, digamos assim, acompanhado junto do aspecto fisiológico. Não adianta só você fazer nássia, fazer shirodara, fazer baste, fazer alimentação antivata e não encostar na questão do como a pessoa enxerga a vida, como a pessoa se relaciona com a vida. E muitas vezes isso envolve um certo aspecto de dureza em relação a como ela enxerga a vida e como a vida precisa ser controlada de uma maneira dura, sem carinho. Então, pessoas muito controladoras e muito, digamos assim, com a necessidade de que tudo seja feito de uma determinada forma, tendem a facilitar que haja uma, digamos, distribuição, distribuição não, destruição do sistema neuronal. A principal diferença do Parkinson para o Alzheimer, como a gente vai falar do Alzheimer depois, é que o Parkinson é um processo mais tóxico, porque existe uma, digamos assim, destruição da camada cinzenta do cérebro por um processo de formação de toxinas. E para o pessoal que prefere ver em português, tem um artigo da Superinteressante, que me pareceu, assim, bastante aceitável e razoável, vocês escrevem Parkinson em Superinteressante, e vocês vão ver como é que existe essa descrição de uma parte da matéria do cérebro ficar podre, por conta que o Ayurveda chama isso de ama, etc. Então, muitas vezes, isso está associado a uma necessidade muito grande de controle emocional e de controle das pessoas também. E isso precisa ter uma parte de psicoterapia, para a pessoa entender que, enquanto ela só estiver cuidando do corpo físico dela e não estiver cuidando também do corpo emocional dela, ou seja, como ela se relaciona com a vida e como ela se relaciona com as próprias emoções, dificilmente aquilo vai ter um programa, um resultado completo terapêutico. No Ayurveda, a gente tem dois tipos de processos fisiopatológicos, o que é com intoxicação metabólica e o que é sem intoxicação metabólica. As sem intoxicação metabólica, normalmente, são casos de machucados externos ou processos degenerativos. E, no geral, a maior parte dos processos fisiológicos no Ayurveda fisiopatológicos se dão com a presença de AMA, que é a toxina metabólica gerada por um processo digestivo incompleto. Bom, então, sobre o Parkinson, um aspecto importante é fazer uma psicoterapia. Pode ser uma psicoterapia através do yoga, através de mantra, através de asana, pode ser, mas, principalmente, que ela exista. Se ela for uma psicoterapia de outras formas também, isso é fundamental para que o Parkinson, a gente tenha um resultado de a pessoa entender que o controle da vida que ela tem, que ela acha que ela tem, não é absoluto e nunca vai poder ser absoluto. Agora, sobre o Alzheimer. O Alzheimer, no Ayurveda, ele, digamos assim, não é descrito, classicamente, como um processo fisiopatológico específico. Ele está dentro dos distúrbios de Vata. E ele, de alguma forma, é uma, entre aspas, doença mais natural, onde todos nós estamos mais ou menos sujeitos, que é o esquecimento, que é fazer com que a nossa memória perca potência. É para isso que o Ayurveda cultiva uma rotina desde jovem, onde você está fazendo exercícios de memorização, onde você está fazendo o uso de óleos que restituem o óleo que vai ser gastado do cérebro. Por exemplo, com essa transmissão que eu estou fazendo aqui agora. Depois de chegar em casa e pingar lá no taylor, vai ser bom. Com a alimentação, essas coisas todas. Mas o Alzheimer, ele é como se fosse, assim, um processo degenerativo hiperacelerado, que pode ser caracterizado como um processo de Nirama Vata, ou seja, um agravamento de Vata muito grande, onde não necessariamente isso está envolvido com o Ama também. Bem-vindo aí, Gora. É bom ter aí você na transmissão. Então, a gente, no geral, no Ayurveda, precisa entender que o Alzheimer, ele precisa de uma rotina prévia para que ele não se instale, como eu falei no vídeo anterior. Mas a gente tem todo aquele, digamos assim, conjunto de ervas, plantas medicinais que o Ayurveda tem, que eu já falei, do ashwagandha, do shankapuspe, do brame, do jyotirmate, e tem os procedimentos de uso intensivo na cabeça. Agora, no aspecto psicológico, esses problemas terapêuticos intensivos na cabeça são o shirodaro, o shirobaste, o nássia, palavras que, a princípio, quem está mais acostumado com esse mundo do Ayurveda tem alguma familiaridade. Enquanto o Parkinson está muito relacionado à questão da busca do controle, muitas vezes o Alzheimer está relacionado a uma busca do esquecimento involuntário. Alguma coisa que a pessoa, digamos assim, não esteja mais querendo lembrar, ou que ela não esteja mais conseguindo aguentar na vida dela, ela, muitas vezes, desenvolve o Alzheimer, não, digamos assim, conscientemente, mas inconscientemente, para que ela pare de se relacionar com o mundo externo. Porque, se vocês forem ver, uma característica importante do Alzheimer é que ela se relaciona principalmente com a memória de curto prazo, ou seja, com a memória que está acontecendo no presente e não a memória que aconteceu no passado. Então, o Alzheimer, muitas vezes, psicologicamente, está relacionado com uma certa dificuldade da pessoa continuar vivendo aquele mundo que ela está vivendo, e uma necessidade dela escapar desse mundo, porque esse mundo, de alguma forma, está gerando sofrimento, ainda que isso seja num nível mais profundo e que ela dificilmente tenha contato na mente dela superficial. Mas, como processo terapêutico, é importante ver se a pessoa não está, digamos assim, querendo fugir da vida dela, querendo desaparecer e querendo que, digamos assim, ela não tenha mais relação com aquilo dali em um nível mais profundo da mente. Em termos espirituais, muito do comum é que haja uma associação de Mercúrio e Marte na configuração do Diotis no sentido da pessoa com Alzheimer. Isso significa que Marte e Mercúrio representam a nossa capacidade lógica e a nossa capacidade de comunicação e, principalmente, a nossa capacidade de interação para as coisas não muito afetivas do nosso dia a dia. Então, assim, o Vênus está mais relacionado à nossa capacidade afetiva. No caso do Alzheimer, muitas vezes são coisas mais pragmáticas, do tipo, qual é o material que a pessoa usa para dar aula? Eu assisti recentemente um vídeo, um filme de uma professora, super da Harvard, que depois começava a ter Alzheimer e já não conseguia mais fazer nada disso. Ela também tinha uma característica pitavata, controladora também, que acaba sendo uma característica comum entre o Parkinson e o Alzheimer. Mas aqui a característica fundamental do Alzheimer é, muitas vezes, uma certa inquietação existencial com a vida que a pessoa está levando. Todas elas, é importante que a pessoa entre em contato com algum tipo de prática meditativa, com algum tipo de prática que ajude ela a liberar as tensões da mente, como a gente estava conversando no set anterior, no vídeo anterior. A qualidade da mente não é exatamente a qualidade do cérebro. Então, se a pessoa, por exemplo, gosta de pintar, gosta de escutar música, gosta de dançar, gosta de fazer alguma dessas coisas, isso são formas de práticas meditativas, não meditação no sentido estrito, mas no sentido amplo, que ajudam a mente a desestressar e ajudam a, digamos assim, a energia vital, o prana, fluir melhor pelos canais de circulação da mente, que a gente chama de nades no yoga. É muito importante, pessoal, que seja de Parkinson, seja de Alzheimer, a gente tenha uma perspectiva também psicoterapêutica daquele evento e não só fisiológica. Se vocês forem ver, a caracterização do programa terapêutico para o Parkinson e para o Alzheimer é praticamente o mesmo. É xerodara, é nássia, é abianga, é panchacarma, é erva de raçaia na pela mente. Mas para isso realmente tem um efeito transformador, a gente precisa, digamos assim, naquela pessoa encostar no aspecto psicoterapêutico que está mais grave. Como eu falei antes, o Parkinson muitas vezes está associado a uma necessidade absurda de controle para coisas que não são, digamos assim, controláveis, mesmo o corpo da pessoa. E o Alzheimer, uma certa dificuldade de estar vivendo aquele mundo que muitas vezes ainda já perdeu o sentido e que, digamos assim, há uma necessidade de desenvolvimento espiritual que não está sendo atendida. Isso acaba, digamos, destruindo o corpo físico para que ele possa ter uma chance de ver que tem alguma coisa errada com o desenvolvimento espiritual da pessoa. Isso não quer dizer que todas as pessoas que têm Alzheimer necessariamente vão ter uma questão espiritual, existencial imensa colada na testa. Mas isso quer dizer que o tratamento psicoterapêutico dentro do Parkinson e dentro do Alzheimer são fundamentais para que a gente, de fato, consiga acessar o lugar da mente da pessoa que está com o prana travada. E isso é muito legal do Ayurveda e do Yoga e do Jyotis, que a gente não vê a pessoa só com um bando de composição química que está funcionando errado no cérebro, como eu estava falando no vídeo anterior sobre a questão do cérebro e da mente, mas também da aspecto da individualidade daquele karma, da individualidade daquela história, daquela alma, da individualidade daquele momento que a pessoa está vivendo. Certo? Então, muitas vezes, olhar um pouco do mapa do Jyotis ajuda a entender aonde, eventualmente, alguma coisa está muito travada e, digamos assim, possibilitando esse fluxo de energia vital dentro do sistema. Ok, pessoal? Então, isso daqui foi uma suave, digamos assim, apresentação do conceito da mente, cérebro, falando um pouco sobre memória, Parkinson e Alzheimer. Vocês podem assistir mais sobre isso no meu canal na parte de psicologia védica. Tem esse curso da Corpoção-Mentição que eu estou publicando atualmente que fala sobre esse Madiadato, que é essa região do cérebro mais específica. E, todo domingo, uma da tarde, sempre que a internet a gente conseguir alguma solução, a gente faz a transmissão ao vivo. Semana que vem, dia 20 e 21, eu vou estar em Brasília. Dia 19 vai ter uma palestra gratuita e dia 20 e 21 eu vou estar dando um curso sobre esse aspecto do Yoga e do Ayurveda. Se vocês souberem de pessoas por ali e quiserem indicar, será sempre bem-vindo. A gente se encontra no próximo Namastê Responde no domingo que vem. E, sempre que possível, compartilhem o evento na timeline de vocês com as pessoas que vocês acharem bom, porque o Facebook agora está restringindo só os 50 convites que podem mandar. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado aí pela presença do nosso amigo Namastê Responde. E aguardo vocês na próxima edição. E esse vídeo vai estar lá no YouTube também. O que mais? Bom, é isso. Vou cantar o mantra para fechar a sessão. Namastê. Aum. Namami dhamvantarimadidevam surasurayivanditapadapadmam Loke jararuka bhyamrutnashanam Tataramisham ividarsadinam Tataramisham ividarsadinam Om Shanti 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 Haryong Namastê pessoal Cursosayorveda.gmail.com para o nosso Namastê Responde Tá bom? Envie suas perguntas por lá e até mais Mais informações, Thiago Namastê, página do Facebook e perfil Acompanhe nossas transmissões por lá Namastê